Vocês acham que é fácil fazer job e a vida da blogueira? Não, Brasil. Como é seu nome, meu anjo? Luana. Luana, olha o que a Luana vai fazer comigo agora. Pode botar, Luana. Obrigada. Não, e pra fazer esse job aqui, a gente trouxe todo mundo comprovante das duas doses da vacina e mesmo assim vamos fazer o teste porque é sobre segurança, né, meu Brasil? Segurança! Segurança! Socorro, bom dia. Brasil, olha a minha cara, não. Estão aqui, ó, instalando o ar-condicionado aqui no estúdio. Eu tô com essa cara porque tô indo agora gravar o clipe de leilão de Dona Glória Groove. Rafael ali, ó, dá um salve. Vou ver... Bom, vamos ver se esse vídeo vai chegar até o final. Ele vai chegar até o final se ele estiver online e eu conseguir gravar o blog durante o dia todo. Então, esse aqui é só a promessa de que hoje vem vlog por aí. Vou mostrar os bastidores de leilão de mim. Serei uma grande bruxa, maravilhosa, multimilionária. Será que eu vou comprar alguma coisa nesse leilão? Nem eu sei ainda, só como. Então, roda a vinheta e bora ir pra nossa boa e velha vlog. Eu amo! Não, a gente já chega, já é recebida como? Bom, que descabelada, sempre bela, garoto. E a bandinha? É, então, tava ali, ó, já. Todas muito belas. Saudade, essa aqui começou com a gente lá atrás, ó. Sim, tava aliada. Começo da fama dessa aqui, ó. Sim, já tava lá. A gente botava ela nos perrengues, fazia ela subir o morro, fazia tudo. E sempre armada. Sempre armada. Sempre armada. Sempre, a gente bota um cabo de vassoura na mão dela, um ferro. Sempre tem água guarda-chuva. Já tava lá, cacete, bota na mão dela, que ela vai rodar aqui. Hoje é a xícara de chá. Ai, hoje a arma dela é o quê? Muito fina, uma porcelana. Uma porcelana que corta bem, se quiser, entendeu? Meu querido, isso aí a gente faz um estrago. Eu amo, eu amo um time, gente. E vem aí, ó, olha o início de dia de sete. Vem aí. Adoro trabalhar assim com gente maravilhosa, eu amo. Não, eu tô aqui muito bela, né, vou começar a fazer a pele agora. E aí, olha quem é o produtor. Tudo bom. Pra quem não conhece, hein, Fadalino, que eu amo. Tô me dando com saudade, amigo. Tô me dando com saudade de você, que te orgulho dela. Ai, não, para com isso. Socorro maravilhoso. Agora eu vou ficar, tipo, bonita, né, que eu tô feia. E aí é sobre o Brasil. Uma coisinha mais soft, uma bruxa mais mainstream. E aí é sobre o Brasil. Bonita, né? She's a fucking witch. B-O-C-E-T-A, bonita. É aquela coisa, B-U-C-E-T-A, bonita. Não, e o Pico Mano. E o Pico Mano, sim. Tá aqui a Stephanie e a Rômulo, belíssima. Oi, Brasil. So happy to be here right now with my sister. Oh, darling! I make it to do your hair now with the new video clip by Glória Groven. Color, auction, auction or leilão? Leilão, yeah, turn leilão. Em português, it means leilão. Vocês acham que é fácil? Só parece. Olha lá, catriel ali, ó, da membrana. Pra botar um look, que daqui a pouco vocês vão ver. Mas diz que o turbante tá vindo. Quase não cago na câmera, não tenho mais, não. Ficou louco, ó. Odisseu! Meu Deus! Um drama aqui, ó, botando… Alfinetando. Alfinetando. Três pessoas vão botar um turbante, bota alfinete, bota grampo. E eu ainda nem tô pronto, tô nua. Tô nua, dentro da Sala São Paulo. Tá tudo essa segureza aqui. Vai, não vai. Vou tentar o nome dela. Burr fucking faction. That's her. Love it. E bora, bora. Olha ali. Não, tô aguentando! Gente, socorro! Três pessoas pra fazer esse turbante, mas tá ficando bapho, hein? A boneca cuja tá no socorro do socorro, meu amor. É aquele ditado, né? A bonequinha não sabe brincar, né, Emily? Não sabe. So que é… E bem mais tecido. É, meu Brasil. Olha aqui. Produção da membrana. Não, cata. Cata os colares. Você quer bruxa rica, poderosa? Não. Não escreva. Eu vou girar, mas eu vou girar, a cabeça cai. Eu desmaio. Não Como é, claro! Agora é muito bem! Ainda bem! Agora é muito bom. Agora é mais um alcance. Agora é mais rica, não é mais rica! Bom por aqui! Come on, Tali. I put a spell on you. And now you're mine. I put a spell on you. I put a spell on you. I put a spell on you. I gravamos. Gente, vocês têm noção de que esse aqui é o momento que a gente acabou de gravar. E é o primeiro momento que eu tô vivendo, porque terminaram de fazer o turbante e eu botei a roupa sem espelho. Socorro! Muito que belas. Não, e ali? Olha quem que a gente tem ali. Olha lá. Do lado dela mesma. Ela é o quê? A ressignificação quase… Vem comigo! Da pessoa atrás… Ih! A Vandinha lá, ó. Nervosa. Mandando a gente vazar. Socorro! Olha o desespero de Bianca Jahara, vendo o look. Vem cá, não. Meu Deus, é tempo zero! Socorro! A gente blogando… Ai, ai, ai! É tempo zero! Essas maravilhosas, tá perfeito. Eu amo, amiga Rafô. Rafô. Aqui, ó. Alguém que eu amo, ó. Que tá aqui, ó. Isso aqui. Saudades, gente. Eu amo. Gente, olha, um dos melhores momentos do clipe. Tirar esse turbante. Tava quase arrancando minha cabeça fora. Socorro! Nossa, vamos tirar esse turbante. E é sobre, eu tô amando. Fala isso. Amando. Socorro! A galera do balé tava ali fazendo umas cenas. E nós terminamos o dia de trabalho. The end, girl! The end, girl! It's the end! It's the end! It's the end! Finally! E vocês viram aí o resultado desse clipe babadeiro. Que é Leilão, de Dona Glória Groove. Eu ali como… Quem entregou! Gente, ela entregou beleza, meu amor. Ela entregou carisma, meu amor. Já sabia que todas aquelas… Já sabia que todas aquelas obras eram obras falsas. Por isso que não comprei nenhuma. Mas vocês viram que o babado foi certeiro, né? Não? Amiga! As outras que lutem, viu? É, elas que lutem. Brasil! É sobre! As outras que corram atrás. Eu amo! Viu, Brasil? É sobre. Até o próximo vlog. Acho que esse vlog ficou curto. Mas vão correndo lá acompanhar. Leilão by Glória Groove. Um dia na vida da bonecusa. Porque hoje… Comeu solto aqui a aprovação de conteúdo. Subi conteúdo lá no Instagram. Não foi só. Alegria não, mas foi tudo. Só! Tchau, tchau!